Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bota mais um vídeo. Não, Luiz, já tá lá. Eu vim aqui fora tentar começar esse vlog. O nosso vlog de hoje são as compras da semana. A gente, esses dias, tá muito louco, assim, muito, porque a gente tá esperando, né, pra fazer a mudança, mas não vai ser essa semana, vai ser só na próxima. Então, a gente teve que fazer umas compras. Eu começo a falar da vontade de tossir. A gente teve que fazer umas compras e nós não temos como sair, né, porque pra sair pro mercantil tem que ser só uma pessoa da casa. E, pra trazer, né, tinha que esperar chegar. Então, trazer ia ficar muito pesado. Então, a gente prefere usar o aplicativo, né, o Mercadap. Eu já falei sobre ele aqui no canal outras vezes. Vou deixar ficar passando aqui, ó, como funciona o aplicativo. Você baixa no seu celular, faz a sua compra pelo próprio aplicativo. E eu já falei sobre ele aqui várias vezes. A gente fez o aplicativo de novo dessa vez. Fizemos uma compra e eles mandaram deixar aqui em casa. E eu mostrei um pouquinho aqui nesse vlog, só que eu não iniciei, porque quando chegou tava anoitecendo. Então, tinha que arrumar as coisas. Chegou a tarde, né, tinha que arrumar e acabei não começando o vlog na hora que chegou. Chegou ontem e eu estou aqui agora sentada. Pra começar, a gente não... 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 como é que posso falar? Não tá tendo como ir no mercantil, né. É... estamos nos adaptando. Às vezes a gente... Diz assim, vamos ali e aí a gente lembra que não tem o carro. Porque é a costuma, né, você ter o transporte. Quando você não tem, tem coisas que não dá pra fazer por enquanto. Até porque nós estamos ainda reclusos em casa, né. Não... não é pra tá saindo muito. Aí a gente tá nos recuperando. Tem hora que eu me sinto super cansada. Tem hora que eu melhoro. E esse é o nosso vlog. Espero que você goste. É... no meio do... no meio do dia a gente recebeu uma visita aqui. Uma amiga veio. Ela faz laços de cabelo. Ela trouxe os laços pra Belinha. E trouxe uma cesta pra gente com várias coisas. E eu vou mostrar pra você também nesse vlog. E à noite a Mirelle veio aqui rapidinho. A Mirelle é uma vizinha. Uma irmã. Ela é da mesma igreja, né. E nós congregamos próximos. E a gente se conheceu. E ela tem sido bênção na nossa vida. Sempre ela vem aqui em casa. A gente vem e conversa. Às vezes ela vem bem rapidinho, como ela fez ontem. E ela trouxe o shampoo, creme pro meu cabelo. Misericórdia. E trouxe também caju e bolacha pros meninos. Então bora lá pra esse vlog. Já vai deixando seu joinha abençoado. E a gente se vê por aqui. Bora. Cuida. As compras chegaram. Eu vou tirar tudo do saco. Já, já eu volto. Peraí. Arrumei tudo aqui na mesa. Vou começar por aqui. Compramos quatro nissim. Duas bandejas de danonias. Danonias aqui tava de dois reais. A gente comprou dois. Buiz já tomou. Aí duas pipocas. Duas bolachas. Esse pacote aqui de filé. Filé de peito. Uma bolacha. Creme crack. Uma batata. Compramos oito empanados. Aqui foi tangerina. Três tangerinas. Batata. Cebola. Pimentão. Goiaba. Dois leites. Um suco de uva. Uma maisena de 500 gramas. Aí compramos vinte reais de carne. É aquela mesma carne que eu comprei da outra vez. É picadinho. Dois cremes de leite. Dois leites condensados. Uma farinha de trigo. E uma linguiça. A gente comprou mais mistura mesmo. E só pra essa semana. Porque a gente tá de mudança, né? Então não adiantava comprar muita coisa. Compramos mesmo só o necessário pra... Já guardei tudo aqui. As verduras. Na parte de baixo. Guarda o danone aqui. Porque o Luiz agora sabe abrir a geladeira. Ele abre e ele quer comer tudo de uma vez. Então eu guardei aqui. Esse aqui também. Aqui eu coloquei as carnes. A batata eu vou deixar assim. Quando eu abrir eu coloco numa vasilha. E o frango também eu vou deixar assim. Aqui já tinha manteiga. As duas manteigas. Os dois leites que eu comprei. Aqui tem laranja do Luiz que eu já tinha cortado. O suco. E a linguiça. Ficou assim. Ali embaixo ainda tem uma... Uma manga. E um maracujá. Ficou assim. Aqui tem um monte de alho. Gengibre. Dois... Duas sardinhas. Mortodela. Esse aqui que não é pra tá aqui. Aqui embaixo tem verdura. E... O pano de café. E farinha de tapioca. Tá faltando energia. A gente tá aqui tirando umas fotos dos laços que a Bel ganhou. Olha só. Eu vou deixar o arroba da lojinha dos laços aqui pra você ir lá conhecer. Já já eu vim finalizar o vlog pra postar. É que lá no quarto tá escuro. Pra eu gravar. Aí aproveita e já te mostra aqui. Olha só que coisa linda. Muito lindo os detalhes desses laços. É feito de biscoito. Bem, ele tá feito de biscoito. É biscuit. Olha esse aqui. De ovelhinha, ó. Ovelhinha é esse. Olha os detalhes. Perfeito demais. Eu tive o ensalho da ovelhinha. Lindo, lindo, lindo. Olha esse. Da nuvem. Que coisa mais linda. Esse dourado aqui. É muito... O Luiz tá ali... O Luiz tá ali querendo o computador. Só que tá descarregado. Luiz, espera aí. Luiz, viu? O Luiz? O Luiz? O Luiz? Vai ver. Foi esse. E esse gigolete aqui, ó. Lindo, lindo, lindo. Tem o meu negócio aqui dentro, ó. Tirei foto. Eu. Cadê? Tem eu aqui dentro também. Eu vim aqui. Ó, eu tirei foto. Vou colocar lá no Instagram. Quando a energia voltar. Olha só, que coisa linda. Luiz. Tá quase gostinho. Mas o shopping é bom, né? Tá desligado. Esses foram os laços que a Belinha recebeu. Ela vai escolher um pra botar no cabelo dela agora. Eu acho que eu vou escolher o da Belinha. Porque da minha apresentação é o negócio da Belinha. É, né? Ó, o rosa. O rosa é lindo. Que combina com tudo, ó. Pode. Luiz, tá aqui, ó. Oi! Tá vendo, amor? Fala, Luiz. Ai, meu. Tá tudo escuro aqui. Que tá faltando energia. Vou tirar aqui o shampoo e o creme pra mostrar pra você. Que a Mirela trouxe ontem. Vou lá pra mesa porque que tá escuro. Olha só. Foi esse potão aqui. Pra cabelo cacheado. E eu acabo usando como creme pra pentear. E esse shampoo aqui da Palmo Livre é próprio pra cachos. Olha só. Nunca tinha visto. É de coco. Eu já lavei meu cabelo. O cheiro é bem gostoso. E eu também já usei o creme, né? Que eu sou dessas. Ela trouxe também uma coisa que eu vou mostrar pra você aqui. Já comemos. Mas é uma dica. Oi! Que susto, Luiz. Já uma noite morta. Pera aí. Olha só. Essa bolacha aqui foi a Mirela que trouxe. Eu nunca tinha visto. É uma delícia. Muito gostosa. É da Rancheiro. Olha, se você encontrar, pode comprar que é muito gostosa. A gente gostou bastante. Essas foram as coisinhas que ela trouxe. Ela trouxe também muito caju. Que eu acho que eu já mostrei ontem. Eu acho que eu mostrei. E eu vou agora fazer o almoço. É isso aí. Olha só o vídeo que foi editado hoje. Do nosso... Do nosso segundo encontro. Que foi em março. E eu consegui editar hoje. Vai ficar... Não, vai descarregar não. Em nome de Jesus. Ixi, misericórdia. Tá faltando energia. Nós estamos aqui. Se quiser, eu vou ligar a vela. Nós estamos sem internet. Tô faltando energia. Deus quiser, o celular não... O computador não vai descarregar. É... E agora eu vou fazer o almoço. Deus abençoe. Bora. Estamos fazendo o almoço. A Belinha tá aqui comigo. Eu tô com uma fraqueza que só a misericórdia corta. A Belinha já fez o almoço. O arroz, né? O fogão tá sujo, mas já, já eu limpo. É... Vou fazer essa carne aqui que eu comprei. É aquela mesma carne, ó. Aí ela já descongelou. Aí eu coloquei aqui... Eu coloquei batata. Peraí. Coloquei batata, pimentão, cebola e... Cenoura. Aí eu já coloquei... Aí. Vou colocar a carne. Porque eu gosto dela... Não muito cozida. Eu gosto dela cozida. E depois... É... Meio assadinha. Aí eu coloco nessa... Nessa carne. Um pouquinho de óleo. Que aí quando ela termina de cozinhar... Ela já fica assada. Fica bem gostosinha. Aí eu vou mexer um pouquinho aqui. Tampar na abração. Quando ficar pronta eu volto pra mostrar. Essa carne aqui... É... Picadinho. O nome da carne. É muito gostosa. Eu já cortei aqui os cajus... Pra colocar no suco. Vou fazer um suco, gente. Eu acho que... Caju ele é muito ferro, né? Eu acho que eu tô precisando de ferro. Não sei. Eu acho que... Eu acho que eu tô com fraqueza. Vou fazer esse suco aqui. O almoço tá já já pronto. Aí eu volto pra finalizar o vlog. Essa pessoa não espera a comida esfriar. Come quente. O que é isso aí que tu disse? Nino. Comida? Tá gostoso? Tá comendo só arroz. Ele não tá esperando a carne. E a carne? Não vai esperar não? Tá gostoso da comida? Come aí pra mim, vai. Hum... Que delícia. Vala, delícia. Comida. Fala, comida. Eita. Minha. Comida. Hum... Que gostosa, né? Só tá quente. Ah, esfriou nessas alturas. Não, não. 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 Boa noite. Gente, olha quem apareceu aqui diferente. Tem alguma coisa diferente. Eu fui tirar a minha sobrancelha. Fiz a sobrancelha. Lembrando que aqui é rena, tá? Vai sair. Mas ela ficou linda o design. A gente precisa acostumar, né? Os primeiros momentos é um pouco estranho aqui na câmera. Mas ela tá bem bonita. Eu mostrei lá nos stories, no Instagram. Lembrando, se você não segue o nosso Instagram, segue lá pra ficar mais perto da gente. Hoje a tarde nós fizemos tortinha. Eu e a Isabela postei lá no Instagram. Fiz um ao vivo lá. A gente conversou. Ficou salva a receita lá. Já tem aqui no canal essa receitinha de tortinha. Esse vlog começou com as compras. E já é outro dia. E eu vou finalizar agora. Vou só mostrar aqui as tortinhas. E eu volto pra finalizar. Pera aí. Olha só as tortinhas. Ficaram bem bonitinhas. Bem gostosas. Agora vamos finalizar esse vlog, né? Pra poder eu editar e postar aqui no canal. O Luiz tá ali comendo. Eu comecei o vlog um pouco assim. Não é desanimada de alegria. É desanimada do corpo. Eu ainda tô me recuperando. Tô me sentindo melhor. Mas tem hora que dói o corpo todo. Do nada eu começo a sentir o corpo dolorido. A cabeça começa a rodar. E eu fico meio desanimada. Mas tá tudo bem. Graças a Deus. Deus tem cuidado de nós. Hoje a tarde mesmo, sem força, eu fui lá. Ajeitei minha sobrancelha. Tava precisando. Fizemos as tortinhas. Enquanto a gente não fizer a mudança, a nossa cabeça tá um pouco rodando, né? Até que tudo se resolva. Já sabemos agora que só vamos poder nos mudar depois do dia 30. Porque é assim que tem que ser. Mas estamos alegres. Estamos confiando no Senhor. Ele tá no controle de tudo. Fica por aqui no nosso canal. Se inscreve. Se ainda não se inscreveu pra fazer parte da família. A gente se vê por aqui. Não estranhei minha sobrancelha. Só dei uma ajeitadinha. Mas isso aqui sai. É só um negocinho passageiro. Daqui a pouco sai. Fica normal. A gente tem que se cuidar. A gente tem que se amar. Se dá pra fazer, faz. Se não dá, não faz. Sabe? É viver. Viver com alegria. Do jeito que dá pra viver. Sem reclamar. Você não vai me ver aqui reclamando. Porque eu não fiz a sobrancelha. Não vou. Pra mim tudo bem. Se não der pra fazer, não faz. E quando dá pra fazer, a gente vai lá e faz. Uma grado, né? A minha unha ainda tá aqui bonita. Porque é de porcelana. Então ela não sai. Tipo, ela não vai cair. Eu lavo muita louça. E ela continua aqui bem bonitinha. Eu sei que tem comentários que... A gente tem que viver com respeito, tá? Se você não gosta, se você não faz. Eu te respeito, você me respeita. A gente se ama. E fica tudo bem, tá bom? Esse foi o nosso vlog hoje. Deus te abençoe. Eu tô assim um pouco aérea, né? Como eu falei. Eu tô sorrindo, eu tô bem. Mas o meu corpo tá dolorido. Mas vai passar, vai dar certo. Deus vai nos dar vitória. Já nos deu em nome de Jesus. E a gente vai se vendo por aqui. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. E... Tchau. 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 Beijo. Tchau. Mano de tortinha. Tchau, gente. Cuida. Tchau. Cuida. Caralho, cuida. Vai, beijo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.